Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre bonecas colecionáveis Bonecas que todos os artesãs, ou não, todas as colecionadoras antigas ou novas que gostam de bonecas colecionáveis Então esse vídeo é sobre umas bonequinhas que eu arrematei da Renata Ela tem um brechó de bonecas, então eu arrematei umas bonequinhas com elas que eu quero abrir com vocês Vamos lá? Como vocês sabem, eu amo bonecas e faço coleção de várias bonecas O meu sonho é um dia ter como se fosse um museu, sabe? Qual a história de bonecas, qual a história delas, qual a história de como eu arrematei elas E cada uma tem sim a sua história, tem algo interessante por detrás, sabe? E eu gostaria muito de um dia poder ter um mostruário, um museu ou algo desse tipo Enquanto isso, esse dia não chega, eu vou colecionando, né? Então são umas bonequinhas que eu adquiri Algumas aqui, eu estou até participando de um grupo de amigas artesãs Que são artesãs de reborn, que estão querendo conhecer um pouco mais desse mundo de colecionadores De customizadores, e fizemos um grupo de um desafio A gente pegou essas bonequinhas aqui Aqui, tá vendo? São três bonequinhas como se fosse gêmeas, vou achar aqui a outra E cada uma vai dar as suas características a ela Então a gente pode escolher como se fosse personagem Ou, enfim, usar criatividade Eu comprei usada, porque dá um gostinho a mais, né? Se fosse nova, não ia ter muita coisa o que fazer Eu comprei ela já usada por alguma criança Já tem alguma história por detrás dessa bonequinha Alguém já brincou com ela Então eu vou refazê-las Eu nem sei se essa roupinha é a que vem com elas Acho que sim, que tá bem... É, é a que sim E aqui tá como Cotiplas Mas engraçado, ela não era da Cotiplas Era agora de uma nova fábrica Chamada Babies Não sei se tem outro nome por detrás da Babies Então essa bonequinha aqui É uma artesã chamada Ivana Soares Ela já fez a customização delas E assim incentivou outras pessoas a fazerem Muito obrigada, Ivana De mostrar o seu trabalho E assim incentivar outras pessoas Isso é muito bom Pro seu crescimento, principalmente E pro crescimento de cada uma Que você conseguiu motivar E a gente tá com esse grupo Então, meninas, esperem que logo, logo Vai ter o antes e depois Dessa turminha aqui de Tris Gêmeas Comprei também uma Kipping Gente, eu era louca por essa bonequinha aqui A Kipping Ela é uma bonequinha já antiga Eu não sei exatamente da década que ela é De qual o ano de surgimento dessa bonequinha Eu tenho uma miniatura dela pequenininha Que eu comprei no Blight Com Passado Que eu acho que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Mas depois quando puder Que eu botar ela na minha coleção Vou limpar ela todinha Ai, gente, ela é muito fofa E é apaixonante Quando tem dela Quando você consegue colecionar dela pequenininha Que ela é desse tamaninho Ela vem com uma característica Um chapéuzinho Eu vou botar a foto aqui de uma coleção Ou aqui ou aqui De uma coleção dela pequenininha Eu comprei uma ou duas Acho que uma só E cada uma vem com um temazinho no chapéu Que é de bichinhos, né? Então é muito legal É como se fosse uma coleção de figurinhas mesmo Sabe? Você tem assim uma infinidade De quem quer colecionar pra entrar Eu só comprei uma E nem sei se eu vou entrar assim De cabeça nessa coleção Porque é coisa de maluco, né? Coisa linda E eu tenho aqui Pela primeira vez Eu consegui arrematar uma Kipping De tamanho maior, gente Original Muito fofinha Muito linda Eu tenho que dividir isso com vocês Eu vou dar um jeitinho no cabelinho dela Ela tem que ficar assim Peladinha mesmo Que eu acho que fica mais bonitinha Do que botar uma roupinha Mas mesmo que eu boto uma roupinha E mostro pra vocês como ela ficou E comprei também Que eu vi lá Eu já tinha visto Desde que eu entrei no mundo da arte reborn Existe customização Ou reborn, né? A pessoa transformar essa bonequinha aqui Em bebê reborn Porque ela tem umas características Muito fofa Ela é toda cheia de dobrinha Ela tem a bochecha expressiva Eu vou ver se eu consigo achar na internet Uma foto aqui De uma pessoa Que já tenha feito ela E aí quando eu vi Que ela também tinha Eu falei Ah, eu também vou querer Uma bebezinha dessa Que eu tô doida pra fazer Ela é toda gordinha Olha como é que ela é Olha o cabeção dela Até meio desproporcional pro corpo Mas já faz parte da característica dela Né? Olha como é que ela é fofa Fofofofo Esse olho também é bem expressivo E aí eu vou Reborniá-lo Ele também Assim que eu tiver um tempinho Na minha agenda Vai ser um dos que eu quero fazer aqui Pra vocês verem Olha que lindo, né? Tô super encantada Por essas minhas compras E tive que vir aqui Dividir com vocês Então não se esqueça, gente Se você gostou de vídeo como esse Se você quer conhecer um pouco mais Da minha coleção Conhecer um pouco do universo Que existe por trás De colecionadores de boneca Que existe infinitas coleções É... Tem gente que coleciona Amiguinha antiga Eu tenho duas Tem gente que coleciona Barbie Tem gente que coleciona É... Monster High Enfim Tem várias bonecas aí Que entram no coração Das colecionadoras E faz esse universo Ficar mais bonito Mais colorido E mais encantado Se você gosta disso também Gosta de vídeos como esse Bota aqui na descrição Desse vídeo Quero ver sua coleção, Rejane Quero conhecer um pouco mais Desse mundo Desse universo de customizadores Desse universo de como transformar E como entrar Onde tem isso Eu posso dar dicas de Facebook Que existem já Você pode até ir olhando Se você quiser Enfim É um universo muito legal Muito divertido E coisas divertidas e legais Eu adoro dividir aqui com vocês, né? Então não se esqueça De dar o joinha nesse vídeo É sinal que você gostou E eu vou trazer mais novidades Para vocês Não se esqueça De tocar a sinetinha Se você já é inscrito Também toca a sinetinha Se você não for inscrito Aproveita agora a oportunidade Se inscreve no meu canal Vou ficar muito feliz De tê-los aqui E um beijo grande A todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo